Faça a sua melhor cantada. Teu pai é padeiro. Oi? Eu não tenho pai. Há quanto tempo você não? Dois meses. Chega, tá com teia. Tá acumulado já. Jack Chan. Qual é teu signo? Peixes. Deixa eu te fazer uma pergunta, tu gosta de sushi? Vamos lá. Mais fortinho, tu é de exército? Não, eu sou educador físico. Como é que tá Graciano? Bem 10. Fala uma frase sobre você. Eu sou? Eu tenho uma frase na minha empresa que eu gosto de falar, né? Diferente dos iguais. O que eu tenho, os outros não têm. Microempreendedor. Grandes empresas, pequenos negócios. Meio, né? Meio. Faça a sua melhor cantada. Gata, eu não sou plano de saúde, mas posso acabar com essa carência. Faça a sua melhor cantada. Você gosta de sushi? Sim, por quê? Porque eu vou te comer de pauzinho. Meu! Ele gosta da ponta do dedo no cu? Gosta. Oi? São paulino, né? São paulino. O importante é gostar no final. Oi? Ele é corintiano e também gosta. Vamos falar com o corintiano. Curte. Curte. É mentira, cara. Qual posição que você acha que ela fica louca quando tu pega ela? A gente acha que é de quase, né? Acertou? Não. Última pergunta, a pergunta da plateia. Beijo grego. Beijo grego. Ele não gostava, mas agora ele gosta. É? Uma lembridazinha, uma costurazinha. Os homens gostam. Ih, se vier, eu chupar meu cu, eu vou falar, ó, vou vir cagado, hein? Vai voltar só a francesinha. Fala tu. Eu também gosto, não. Eu também gosto de pegar a cu. Ele gosta quando chupa os peitinhos. Tu é vereador? Sou pré, sou pré, sou pré. Bora, bora, cuida. A turma dá calcaio ali, ó. Todo mundo ali, ó. Quanto tempo juntos? Quatro anos. Qual o segredo pra durar tanto tempo? Transar direto. Politicamente pra caramba. Todo dia a dia? Ele é especial. Como assim ele é especial? Só tem um ovo. Só tem um ovo? Tu tirou a calcinha? O que que é isso? Caralho! É um show do Vando, ó. Mó cheirão de cu. Caiu nele, ó. Traria uma amiga? Não. Tu curte a ideia? Curto. Tu sabia? O quê? Foi disso. Foi o que ele respondeu? Eu não curto trazer ninguém. Tem muita coisa boa aí? Ele mora comigo desde o primeiro dia que a gente se conheceu. Caralho, era um mendigo? Onde é que você vai? Não tem casa. Então fica aqui. Foi o Tinder. Você marcou um encontro no Tinder, dentro da sua casa, com um desconhecido e ele ficou até hoje. É isso aí. Golpista do Tinder. Quanto tempo juntos? Aviantes. Qual o segredo pra durar tanto tempo? Filhos. E se não tivesse filho, tu já tinha terminado? Certeza. Já usou algum produto de sex shop? Pluguei anão. A gente tem dois amigos. Vibrados. Vibradores. Cleber e Romo. Tu gosta de alguma coisa diferente? Eu gosto de apanhar, mas ele não gosta de bater. E aí tá apanhando na rua? Tá quase. E aí tu faz o possível? Vendo da medida do possível. Vendo da lei, né? Porque se não, se deixar a marca amanhã vai na delegacia. Ó, invadiu minha casa e mandou da roça. Tu traria um amigo? Não sei. O que sai vai bater. King Ford. Imagina, ela tá dando pro cara e fala... Amor, aprende aqui, ó. É disso que eu tô falando, ó. Qual foi a fantasia que você usou? Fala pra mim da fantasia. É, eu já me fantasiei de Christian Grey, de 50 tons de cinza. Peraí. E a outra que ela tinha um sonho de ser... Bolinada por Jason. Com a máscara. Peguei a faca. Era o sonho dela? Era ser estoprada por Jason. Isso chega a ser crime, né, gente? Qual o sonho dele? Eu já realizei, eu acho. Já trouxe uma amiga? Já. É o sonho de todo homem. Basta agora ele realizar o meu. Tem quantos anos? 33. Caralho, tu tá bem preservado na cara. Graças a mim. É, você já tá mais cansado. Qual o segredo pra durar tanto tempo? Chupar o cu dele. É mentira, gente. É verdade, é verdade. Beijo grego? Ele não deixa. Mas ele já depilou? Já. Quem arruma a fachada tá esperando o vizinho. Oi? Mato Grande chama a cobra. Faça a sua melhor cantada. Um lugar aqui. Um momento agora. Um show. O do Rafael. Uma boca. A sua. Itaú. Feito pra você. Chegou o Enzo. Solteiro? Sim. Há quanto tempo? Dei a vida toda. Às vezes ele passa na Brasil e pega as cracudinhas. Tu pega a cracuda do Brasil? Não, 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 não. Foi uma vez só. Não, só tinha uma lá na Cidade de Deus. Era recém-cracuda. Ela tava bonitinha. Diz uma frase que te representa. Eu sou... Poucas palavras. Um xingamento. Um xingamento. Vem cá rapidinho. Diz uma frase sobre você. Eu sou... O cara. Tu é bruto então, né? Brutão. Tu é tipo assim, soca firme. Os números não mentem. Os números? Ah, tu tem... Tu pega muita mulher. Muita. Então tu é o cara. Sou o cara. Que doideira, hein? Desculpa com toda humildade, não quero julgar não, mas dá só, não parece. Faça a sua melhor cantada. Gata, me chama de pedra e vem me fumar. Vocês iriam num swing? Não. Não. Tu olhou pra ele pra ver o que ele ia falar, né? Ela toparia, né? Tu sentiu? Eu senti, ela iria. Vocês frequentam o motel? Bastante. Vocês são um casal liberal? Sim. Um casal liberal não vai ficar trazendo gente pra dentro de casa? Não. Aí vocês vão muito pra motel? Sim. E tu deixa ela se divertir? Mas eu me divirto também. Sim, mas é foda, né? É foda, é foda. Já aconteceu de tu estar procurando ele? Já, porque eu fiquei olhando assim, ele não estava do meu lado. Aí ele estava assim, ó. Amor, cadê esse vagabundo? Deve estar comendo alguém agora, né? Estava assim, o outro ainda mandando, não chama não, termina aqui. Eu, tá. Oi? Eu aqui, sentando e, ó, enchufando. Tu estava mamando e procurando o marido? Claro, o piru não se rejeita. Um olho no gato e outro na rola. Pra você que curte o motelzinho, eu indico o Guia de Motéis Go com 40% de desconto em dezenas de motéis. Tu gosta de algema também? Sim. Nele? Chicote. Nele? Sim. Tu que toma? Às vezes, toma aí, né? Caralho! Olha, se você entrar no aplicativo do Guia de Motéis Go, você pode customizar o seu quarto com chicote. Algema. E fazer um quarto tipo 50 tons de cinza. Ele automatizou o nosso quarto com a Alexia, com luz. Alexia, tocar Beatles. Vocês já usaram algum produto de sex shop? Rapaz, uma amiga dela deu um líquidozinho daquele que esquenta, só que não deu na embalagem original. Deu na embalagem de xarope. Porra, um belo dia era o nosso filho ficar com tosse, imagina o que que tomaram. Você estava doente e botou o... Foi o meu filho reclamando. Aí ele tomou, aí ele, mãe, esse xarope está esquentando aqui. E aí eu, ah, para de graça, quando eu fui tomar, eu... Ih, porra... Tá com gosto do pau do seu pai! Tu não daria uma volta não só pra viralizar o vídeo? Daria. Você é uma mulher mais barulhenta ou prefere ficar mais assim? Barulho. Tipo, qual o nome do último cara que tu... Não posso falar. Tá bom. Inventa um nome. João. João, vai. Como é que você fala? Vai, João. Vai, João. Vai, vai, vai! Caralho! Oi. Para que eu sou evogênica. João é apóstolo! Posição assim que você fala, essa aqui, essa aqui me arrebenta. Eu gosto de ladinho. Oi. Não tá no meu nível isso daqui. Tu já saiu, tipo assim, um casal, vamos dizer assim, um casal hoje que assistiu... Já fui, marmita. Marmita? Só me usaram. E foram embora. E foram embora. Ah, você é desapegada. Super. Você é mais apegada. É. Divida o pão. A linguiça não, né? Evangelho tem sempre um provérbio, né? Tu faria um olifãs? Ah, agora não, né? Mas essa é a rouba evangélica de barueria. Não pode, André. Eu já tô aqui. Eu tenho um olifãs. Eu tenho um olifãs. Você tem um olifãs? Qual que é o arroba, assim, fala bem baixinho no meu ouvido? Tem harmonias. Inclusive, eu tenho também. Oi? Não tá no meu nível isso daqui. Gosta de uma coisa mais agressiva? Gosta. Curte o soco na costela? Sim. Não tá no seu nível. Qual a posição favorita de vocês? Tipo, pai, pai, não? Não. Frangão assado. Frangão. Quanto tempo juntos? Seis meses. Quanto tempo juntos? Trinta e quatro anos. Quanto tempo juntos? Doze anos. Legal. Parabéns. E a pergunta que tá na cabeça de todo mundo, né? Como é que faz pra durar tanto tempo? Mostra pra ele, amor. Tá, Malu. Então tem duas línguas? É isso. Um senhor com trinta e quatro anos de relação. É uma só. Nunca viu essa porra. Saiu na vantagem, né? Caralho. Tá trabalhando? Tô. Legal. Tá trabalhando? Sim. Legal. Como é que tava? Trinta anos juntos. Como é que é? Quando nós casamos e saímos em Lua de Mel, durante a Lua de Mel, eu fiz aniversário. Legal. E ele esqueceu. Ah... Ela carrega isso até hoje. Já tinha coisa mais importante pra fazer, né? Aquela... Meu Deus, que mulher amargurada. Trinta e quatro anos escutando essa piadinha. Tem uma pergunta que tá na minha cabeça, só que eu não quero... Não quero arruinar a minha carreira. Mas quem que empurra? Eu. Tu que empurra? Lógico. Nossa, eu jurava que era ele. É, a cara de homem é mais minha, né? A cara de homem é mais minha. Mas ele falou assim... Mais cinta. O que ele faz legal é a língua do filho. Língua. Messer mesmo não é bom. Assim, né? Meu pai é pequeno, tem que ser bom de língua. É pequeno, mas é grossinho. Pequeno e duro. É. Adianta um grande monstro, adianta. Pequeno e duro. Ela é uma criança que tá há 13 anos e ela fala assim... Mas é grossinho. É, tem que ser, né? Pelo menos. Quem imagina? Pequeno e fino. Tá se fantasiou pra ele? Já. De quê? Não lembro. Tá se tudo bem, traz uma amiga? Não tem problema. Tu sabia? Não. Já dei várias... Pistas. Já pistas, mas parece que... A carne... Só cai no prato do mergão. Ele não percebeu. Que vida miserável. Agora não comece. Tralinha. É, tem. Pó, pra trazer? Quem tem que decidir, é. Tom. Ele merece. Sim. Venha, mulher do prefeito.